Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra poderosa, fazer uma oração junto com você e desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo todos os dias de manhã e de noite, eu quero te dizer que essa obra é de Deus, o Espírito Santo tem feito tantas coisas maravilhosas, tem sido uma obra linda em cada coração e eu não tenho dúvidas de que se você colocar em prática a palavra do senhor que tem sido ministrada aqui, a sua vida será transformada, não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo que opera em nós, amém? E antes de começarmos a mensagem de hoje, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, depois que você clicar nesse sininho, vai aparecer a opção todas, selecione essa opção para você não perder nenhuma notificação, ok? E para começarmos, eu quero ler uma passagem que Jesus disse, está registrada em João capítulo dezesseis, diz assim, Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos? Olha que benção, né? Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele disse que ele é o nosso conselheiro, é uma pessoa que vai estar do nosso lado, aliás, dentro de nós o tempo todo, nos aconselhando, nos direcionando para os caminhos do senhor. Mas você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? É bem provável que você esteja surpreso e que não consiga entender muito bem isso. Afinal de contas, a Bíblia descreve o Espírito Santo como um poder, como um vento impetuoso. Além disso, nós vemos a respeito da sua vinda aos discípulos na forma de uma língua de fogo e quando Jesus se batizou, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba. Ou seja, existem várias coisas que representam o Espírito Santo, mas vale lembrar que Jesus e o próprio Deus também são descritos na Bíblia de outras formas não humanas. Por exemplo, Cristo foi chamado de pão da vida e o pai celestial como um refúgio que nos esconde sobre a sombra de suas asas. Será que isso quer dizer que Jesus é um pão e Deus é um pássaro gigante que tem grandes asas? De forma alguma. Essas são apenas algumas metáforas para nos ajudar a entender quem eles são. Deu pra entender? E a Bíblia traz muitas passagens provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fica triste, ele tem vontades, ele faz escolhas e ele quer fazer uma obra especial na sua vida. E isso significa que ele vai te convencer dos seus pecados sempre que você fizer uma coisa errada depois de ter nascido de novo, você se sentirá mal, você sentirá aquele peso na alma e esse é um dos grandes sinais de que você tem o Espírito Santo e que você está salvo. É que você nunca mais vai pecar da mesma maneira. Quando você estava no mundo fazendo tudo que tinha vontade, satisfazendo os desejos da carne, você não estava nem aí pra palavra de Deus, você não se sentia mal toda vez que pecava, mas agora o Espírito Santo fica te convencendo a voltar para o senhor. Ele também tem o papel de nos guiar a toda verdade, ou seja, tudo que for mentira, o Espírito Santo vai abrindo os seus olhos, ele não deixa você mais ser enganado e com isso ele vai transformando a sua vida de uma maneira que você nem imagina e saiba de uma coisa, se não fosse o poder de convencimento do Espírito, você nunca teria chegado a Jesus. É por isso que todas as vezes que você orar por alguém, você tem que orar pedindo que Deus convença aquela pessoa através do Espírito Santo. Não é na sua força, não é na sua sabedoria, mas é Deus quem muda o coração das pessoas. Ontem mesmo eu ouvi o testemunho de um pastor que estava dirigindo uma igreja muito grande, eu não vou falar aqui o nome da denominação, mas ele pedia muito dinheiro pras pessoas, ele agia de uma forma que ele entendeu que era errada, o Espírito Santo mostrou a ele, não foi preciso ninguém falar com ele, mas através dessas orações, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele abandonou a prática do pecado e ele agora está conduzindo uma outra igreja, uma igreja onde ele não tem que bater metas, ele não tem que ficar estorquindo as ovelhas, então quem fez a obra foi o Espírito Santo e a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos sentimos muito mal, o coração nosso fica apertado, nós ficamos muito tristes, mas isso nos conduz para a vida. A Bíblia diz que o arrependimento de acordo com o mundo, ele gera a morte, ou seja, é apenas um remorso, mas o arrependimento que é gerado por Deus, pelo Espírito Santo, ele nos conduz a vida, amém? A Bíblia conta que quando Pedro pregou seu primeiro sermão naquele dia de Pentecostes, o coração das pessoas ficou aflito, as pessoas ficaram desesperadas porque elas se sentiram perdidas sabendo que elas tinham crucificado o filho de Deus, mas em seguida ele disse, convertam-se e arrependam dos seus pecados para serem cancelados todos os vossos pecados e assim venha um tempo de refrigério da parte de Deus, amém? Isso nos mostra que aquelas pessoas não estavam esperando ouvir aquela mensagem tão forte, mas foi necessário pra que elas reconhecessem a necessidade de se arrependerem e crerem em Jesus como seu salvador. Da mesma forma, o Espírito Santo vai confrontar o seu coração, não para te destruir, mas para mostrar o quanto você precisa de Jesus na sua vida, amém? E antes de nós orarmos, eu quero contar só mais um testemunho aqui, eu estava conversando com um jovem e ele me disse que todas as vezes que ele viu o meu vídeo no YouTube, ele pulava aquele vídeo, porque ele sabia que aquelas palavras de Deus iriam trazê-lo de volta para o senhor e ele achava que ainda não era a hora, até que um dia ele não resistiu e ele acabou ouvindo a mensagem, foi um vídeo como esse que você entrou aqui agora e ele então começou a ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo foi tocando, foi transformando, depois ele compartilhou com a sua irmã, compartilhou com toda a sua família. Irmãos, para a honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo, toda a família foi salva, foi resgatada por causa do Espírito Santo. Então, meu irmão, não brinque com as coisas do senhor. Se o Espírito Santo está te tocando hoje, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração e peça para ele mudar a tua vida, amém? E agora eu quero orar, se você puder, fecha os seus olhos e vamos falar com o senhor, aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te louvar, oh pai, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque o senhor está acima da religião, o senhor está acima da imaginação do homem, o senhor é antes de tudo, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim e a tua palavra diz que antes que o mundo existisse, o senhor já tinha planejado todas as coisas e o senhor separou este dia, meu pai, para que esta pessoa ouvisse a tua palavra, oh senhor, quantas pessoas agora estão afastadas, quantas pessoas agora estão sem força para buscar a tua presença, mas eu te peço, oh pai, traga um vigor novo, traga alegria da salvação, oh meu Deus, através do teu Espírito Santo, convença a nossa vida do pecado, da morte, do juízo, que a gente venha estar convencido de que não existe outra saída a não ser em Jesus. Senhor, quantas pessoas agora cheias de problemas, meu pai, passando por lutas terríveis, meu Deus, que são impossíveis aos olhos do homem, mas para ti, meu pai, nada é impossível, por isso nós entregamos o nosso coração a ti, nós reconhecemos Jesus como nosso senhor e salvador e nós te pedimos, meu Deus, cuida de todas as áreas da nossa vida, meu pai, na área sentimental, na área financeira, na área da saúde, Jesus entra com providência, porque eu creio que a obra que o senhor faz é uma obra completa, a tua palavra diz que o senhor é fiel para completar a boa obra que começou em nós e vemos também, meu Deus, em Efésios capítulo três, o versículo vinte, que o senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Espírito Santo, tu és aquele que está conosco e nós te pedimos, Senhor, age em nosso favor, resolva as pendências da nossa vida e Deus, principalmente, mude o nosso coração, porque ainda que as circunstâncias não mudem na nossa hora, no nosso tempo, mas se o nosso coração mudar, então tudo mudou, aleluia, eu te peço, meu pai, por todas essas pessoas que tem deixado os seus pedidos de oração e eu louvo ao senhor, porque eu creio que o senhor já está agindo em nosso favor, aleluia, é em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus amados, eu lembrei de uma passagem que Jesus disse, que se nós pedimos algo, crendo que já recebemos, assim será conosco, amém? Então, meu irmão, ore e creia em seguida, tome posse do seu milagre e não duvide, mesmo que o inimigo mostre os sintomas, as circunstâncias contrárias, creia no poder de Deus que já está agindo em teu favor, amém? Que Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.